Oi pessoal, hoje eu tô aqui com essa maquiagem, que é uma maquiagem inspirada numa cantora que eu gosto muito, que é a Kodakumi, e essa maquiagem hoje é especial pro blog Sugoiarte, já fazia tempo que eu não fazia uma maquiagem pro Sugoiarte e hoje eu tô aqui então. A Kodakumi é uma cantora super ousada, ela sempre tem umas maquiagens diferentes, umas maquiagens bonitas, as unhas dela são perfeitas, e então eu resolvi fazer essa daqui, que é do clipe que eu vou deixar aqui, o link aqui embaixo. Ela usa duas, três maquiagens na verdade no clipe, e eu escolhi a mais escura, que eu acho que é a que eu gosto mais, assim, que seja uma coisa que destaca mais. Bom, espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, eu vou tentar deixar os produtos, né, ali, no caso, todos os produtos que eu usei aqui na caixa de informações. É isso então, e vou começar. Vou aplicando meu potencializador do Boticário em toda a minha pálpebra. E aí eu vou pegar um lápis, o lápis que eu vou usar é esse da P2, que é o que tem o lado de esfumar, e ele é bem maciozinho, então eu vou usar ele, que eu vou fazer o delineado no olho todo, em cima, embaixo, bem grosso, dentro, na linha d'água e tudo, tá? Eu adrilei tudo, agora eu vou esfumar com o próprio esfuminho que já tem nele. Pode esfumar direitinho, esfuma bem. Essa parte aqui do cantinho, embaixo, inferior, eu vou deixar mais grosso o cantinho, tá? E aqui também, no canto externo, na parte de cima, eu vou puxar levemente, como se fosse um delineado, mas bem de leve. Ó, vai ficar um aspecto mais, tá? Escurinho. Agora eu vou vir com a paletinha da Manny Baby, e eu vou pegar aqui, olha, esse roxo aqui, tá? E eu vou usar aqui um pincelzinho, assim. E aí eu começo aplicando aqui no cantinho, ó. Puxando pra dentro, como se fosse uma espécie de delineado, mas não é um delineado. Porque eu quero que esse roxo, ele fique mais intenso aqui no cantinho, tá? Então, puxo e levo ali pra dentro, só que com o movimento de vai e vem, esfumando, ó. Então, aqui dentro ele vai ficar menos intenso, e aqui fora ele vai ficar mais, né, intenso a cor, tá? Vou vir aqui com outro pincel, pode ser assim, esfumar. Pego mais um pouquinho dessa sombra, e vou aplicando e esfumando aqui pra dentro. Como se fosse um puxadinho, só que, ó. Agora eu vou pegar uma sombra um pouco mais clara, como essa daqui, tá? E vou vir por cima dessa outra, esfumando bem. É que no meu olho dá pra trabalhar melhor. Eu tenho dobrinha, tudo, mas... Aí vai depender do seu tipo de olho, tá? Ó, esfuma, esfuma bem. Levando pra cima. E aí, na parte de cima aqui, abaixo da sobrancelha, dá a impressão que ela vai usar bem opaco mesmo, sem brilho, nada. Então eu vou usar essa sombrinha aqui da Essence, que é a Blockbuster, número 22. Só mesmo pra iluminar e não deixar sem sombra aqui, tá? Aí, aqui no canto interno, tem um pouquinho de brilho. Então eu vou usar aqui um outro pincelzinho. E aplicar esse daqui, tá? Que também tem bastante brilhozinho. Bem de lepe mesmo. Só pra ficar aquele cantinho mais iluminadinho. Bom, aí eu vou aplicar o delineador em gel, na parte superior aqui, pra deixar mais pretinho ainda. E aí eu vou passar um pouquinho dessa máscara aqui, ó, o Deja Vu, que eu já falei pra vocês dele, que é na Make Mania. E colocar o cantinho, ó, com os cílios postiços assim, metade dos cílios postiços. E eu já venho. E aí Como blush eu vou usar o da Avon, que é o Sun Lose, que é um tom meio pêssego. Tô fazendo a maior bagunça aqui. Apesar de que, geralmente, parece que essas orientais, as asiáticas, quase não usam blush, mas eu já prefiro aplicar alguma coisa assim pra ficar mais, né, mais bonito. Eu vou passar o batom da Coloss, que é na cor rosa chiclete mate, que é um rosinha bem claro. E por cima dele eu vou usar essa amostrinha aqui do gloss da Bourjois, que é o Efecto 3D Cosmic, na cor rosa chiclete, na cor rosa chiclete, com essa aqui. E tá pronto A minha maquiagem Que ficou assim Bom, então espero que vocês tenham gostado Não deixem de comentar, de avaliar De se inscrever aqui no meu canal E é isso pessoal, um grande beijo Tchau, tchau